Olha, dois indivíduos arrombaram o Boteco Paulistano, fica ali no bairro Maurício de Nassau, e também estavam furtando lá no Parque 18 de Maio, acabaram sendo presos pela guarnição comandada aqui pelo Sargento Anderson, guarnição da Cavalaria da Polícia Militar. Um deles é menor de idade, o outro é o Severino Francisco da Silva Júnior, de 19 anos de idade, que é morador de rua, mas é natural de outra região ali na zona da Mata Norte. Sargento Anderson, eles já estavam furtando lá na feira, estavam inclusive furtando frutas e verduras quando foram pegos. É, na verdade o maior foi que foi pego no Parque 18 de Maio, por efetivo do primeiro Biesp, cometendo furto a frutas e verduras lá no Parque 18 de Maio. Mas esse arrombamento que eles acabaram cometendo lá, nesse estabelecimento comercial, como foi que tudo aconteceu, Sargento? Eles arrombaram pela porta, usaram algum tipo de pé de cabra? É, na madrugada desse dia, por volta de 3h40 da manhã, eles vendo a possibilidade de cometer o delito, adentraram pela frente, pela porta principal, forçaram a porta, como é a porta de esteira, conseguiram invadir o local, o circuito de vídeo monitoramento conseguiu detectar a entrada dos mesmos e o alarme foi acionado, mas ainda assim, o menor conseguiu, mexendo lá nos pertences, no balcão, conseguiu subtrair três celulares. Mas aí, o Severino acaba sendo apresentado também nessa situação. Nesse caso, quando vocês estavam aqui na delegacia apresentando este adolescente, o maior coincidiu, né, com justamente a prisão do maior, que foi realizada pelo pessoal do primeiro Biesp, lá no Parque 18 de Maio? Isso, isso. Nós havíamos detido o menor, e quando a gente se delocava aqui para a delegacia para apresentá-lo, a gente teve a grata surpresa de encontrar o maior que havia participado do furto, chegando na delegacia também, porque havia praticado um furto no Parque 18 de Maio. Ô, sargento, é o criminoso quanto mais, né? O cara cometeu o arrombamento durante a madrugada acompanhado desse menor, agora à tarde já estava furtando ali no Parque 18 de Maio. Com certeza, tendo uma segunda chance, né, ele vai ser apresentado na audiência de custódia, porque o crime de furto qualificado, que é o que se enquadra justamente o fato de eles terem arrombado esse estabelecimento, impede o arbitramento de fiança, né, então vão ser apresentados na audiência de custódia, no caso, ele vai ser apresentado na audiência de custódia, mas se tiver uma segunda chance, não tenha dúvida, vai continuar furtando, não pode ver um pano de boneca. É, infelizmente eles são indivíduos contumazes na prática de furto, porque eles são viciados na droga da morte, o crack, e eles, para fazerem dinheiro, né, para consumir o entorpecente, eles cometem delitos. A cavalaria que fecha o ano de 2021, aliás, a gente está ainda há alguns dias para o fechamento do ano, né, mas nessa reta final vocês têm números que são realmente esplêndidos, né, no tocante ao combate à criminalidade aqui em Caruaru, em Garanhuns e também em Gravatar, que são áreas de atuação da companhia, da cavalaria aqui de Caruaru, inclusive quase 150 quilos de drogas que vocês conseguiram tirar de circulação, a apreensão de armas de fogo, a prisão de assaltantes, de assassinos, a apreensão de carros roubados, um ano realmente fabuloso para a cavalaria aqui do interior. É, o terceiro esquadrão do regimento Dias Cardoso, esse ano, teve um ano excepcional. Os profissionais dessa unidade operacional de polícia conseguiu realmente fazer um serviço excepcional esse ano e a gente acredita que no ano 2022 a gente vai continuar com a mesma pegada porque sempre haverá uma cavalaria. Mais de 600 procedimentos lavrados na delegacia e mais de 400 presos. Esse é o balanço, né, Sajenda? É, e ainda esse número pode aumentar porque ainda o ano não acabou. Então tá aí, né? Bandidagem, colocar as barbas de molho porque aqui em Caruaru a polícia não brinca, né, Sajenda? Verdade, a cavalaria está atenta e vai continuar trabalhando em função de tornar a vida do cidadão caruaruense mais tranquila. Maravilha, então tá aí, repetindo, Severino Francisco da Silva Júnior, mais um marginal que a polícia, o pessoal da cavalaria consegue tirar de circulação. As imagens são de Matheus Rodrigues, repórter Adielson Galvão.